Ainda ouço um bagulho de cores, vou aguardar Glória a Deus Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11 E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim E com ele ia muitos dos seus discípulos, de uma grande multidão Enquanto chegou, enquanto chegou perto da porta da cidade Eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe Que era curva E com ela ia uma grande multidão da cidade E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela E disse-lhe, não chores E chegando, chegando-se, tocou no esquife Ou seja, no caixão E os que o levavam, pararam E disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te E o defunto assentou-se e começou a falar E entregou-o a sua mãe E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus Dizendo, um grande profeta se levantou entre nós E Deus visitou o seu povo E correu dele a safana por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha Lázaro Agora aqui, filho de uma viúva Nós podemos observar aqui muitos textos do Novo Testamento Quando se faz a diferença em algumas cidades Na maioria delas, sempre tem um portal Um portão Que as cidades, geralmente, eram cercadas As cidades eram muradas Então, para entrar, tinha que entrar pelo portal Hoje em dia, nós vimos isso muito em condomínios chiques, né? Tem um grande portal que entrava Isso não é de agora, não A gente já vem As cidades, antigamente, eram todas muradas E aqui Jesus, chegando a essa cidade Chamada Naim Com seus discípulos e uma grande multidão Encontra uma outra multidão Um defunto E a mãe e o filho único O texto diz que Jesus se moveu de uma grande compaixão Olha a cena Duas multidões se encontrando Jesus com seus discípulos Seus seguidores E uma grande multidão Uma outra multidão Vindo com um inteiro Nós estamos em cidade grande Nós não vimos isso acontecer Mas eu sou da roça E muitos aqui também são Lá no interior, quando vai se juntar alguém A metade da cidade segue caixão E alguns, que são importantes Vão até carros de boi Com um carro de boi cheio de pessoas ali em pé Caminhões Charretes Cavalos Bicicletas Pessoas a pé E segue o inteiro Eu fico imaginando mais ou menos assim Jesus chega então Naquela mulher Tem uma grande compaixão E diz Se não chores Não chores Olha Eu fico imaginando que meu pai morreu E eu estendo lá no caixão dele E chega o irmão Ezequiel Por exemplo E diz Se não chores Como não chorar? Como não chorar? Jesus chega para nós Nesse momento difícil E diz Calma Calma Puxa Sossegar Sossegar Calma O texto diz que Jesus tocou naquele caixão E todos pararam Parou Como os irmãos não pararam Com a palavra de Deus Aquele cortejo parou E o texto diz que O difundo sentou O difundo sentou E logo em seguida começou a falar Jesus o entregou A sua mãe Igreja Já pararam para imaginar Essa cena? Se eu estivesse lá Eu acho que eu saia correndo Um defundo levantando o caixão Sentando Começando a conversar E deram o caixão E entrega para a mãe Mas o texto diz que todos Glorificaram A Deus E ainda mais Eis que o nosso meio Realmente tem um grande profeta E Deus se manifestou No meio do seu povo Louvado seja Deus Louvado seja Deus Interessante Jesus Era movido de compaixão E foi por essa grande compaixão Que Jesus sempre demonstrou A quem está no seu vitório Que ele morreu por nós Na cruz do Calvário Essa mesma compaixão Moveu Jesus A subir no madeiro Suportar toda Aquela Aqueles malgrados Todos aqueles insultos E ser crucificado Em meu favor Em seu favor E nos dando Uma garantia de vida eterna No céu É por essa mesma compaixão Que Jesus ressuscitou Lázaro Por essa mesma compaixão Que Jesus ressuscitou O filho da viúva Da cidade de Naim É que Jesus morreu Na cruz do Calvário Em favor de você E de mim Olha que Jesus maravilhoso Ele tem compaixão de nós Interessante que Se nós agora Sairmos um pouquinho dessa cena Vamos numa outra Mateus 27 Mateus capítulo 27 Mateus capítulo 27 Mateus capítulo 27 A partir do versículo 32 Mateus capítulo 27 A partir do versículo 32 E quando saiu Saiu da onde? Jesus estava saindo Para os montes Para ser crucificado Jesus estava saindo Daquele local Onde ele tinha Sofrido todos os açoitos Todas as chicotadas Tinha ali já Recebido a coroa de espinho Já estava com a cruz Nas suas costas Jesus saiu daquele ambiente Então a caminho Da sua crucificação Encontraram um homem Chamado Silineu Um homem Silineu Chamado Simão A quem constrangeram A levar a sua cruz E chegando ao lugar Chamado Dógada Que diz Lugar da caveira Deram-lhe A beber O vinho misturado Com o fel Mas ele provando Não quis Beber Paramos um pouquinho aqui Todos sabem o que é fel Vinho tenho certeza Que todos sabem Mas é o fel Fel igreja É algo Perívio O fel Ele é produzido Por um dos nossos órgãos Que amar é muito Ele é Produzido A nossa Vesícula A nossa vesícula Produz um fel Que amarga Tem que suportar E muitas vezes Nós falamos Porque nós Temos ditado Aí fora Que Pessoa ali azeda Tem um humor De fel Pessoa é Não tem alegria É uma pessoa Amargurada Uma pessoa amarga Jesus Aqui Experimentou O fel De sua boca Continuamos E havendo o crucificado Repartiram-lhe as vestes Lançando sorte Para que se cumprisse O que foi dito Pelo meu fé Repartiram-lhe Entre si os vestidos E sob a minha Túnica Lançaram Sorte Agora por favor Vamos pular Para o versículo 41 Desculpa 41 E dizendo Dizendo quem? Os que estavam assistindo A crucificação de Jesus A multidão E dizendo Tu Que destróis O tempo Em três dias E redificas Salva-te a ti mesmo Se é filho de Deus Desça da cruz E da mesma maneira E da mesma maneira Também os princípios Dos sacerdotes Como describam Os anciões Os fariseus Escarneceram Diziam Salvou a outros E a si mesmo Não pode salvar-se Se é rei Israel Desce agora Da cruz E creremos Nele Confiou em Deus Livrou-o Agora Se o ama Por que disse Sou filho de Deus E o mesmo Lhe lançaram Também Em rosto Os salteadores Que com ele Estavam crucificados E desde a hora Sexta Houve trevas Sobre toda a terra Até a hora nona E perto da hora nona Esclamou Jesus Em alta voz Dizendo Eli Eli Lama Sabacatã Isso É Deus meu Deus meu Por que me desaparece E alguns Que ali estavam Ouvindo isso Diziam Eles se chamam por Elias E logo um deles Correndo Tomou uma esponja E bebeu Em um vinagre E pondo uma cana Dava-lhe de beber Outros porém Diziam Deixam Diziam Deixam Deixam Se Elias Vem livrá-lo Jesus Chamando outra vez Com grande voz Rendeu o Espírito Eis que o belo tempo Se rasgou Em Em dois Do alto A baixo E estremeceu A terra E vendeu-se As pedras E abriram Os sepulcros E muitos Corpos De santos Que dormiam Foram Ressuscitados E saindo Dos sepulcros Depois Da ressurreição Dele Entraram Na cidade Santa E apareceram A muitos Primeiro Lácio Depois O filho Da viúva De Naim Jesus Lá estava Em vida Seu ministério Agora Jesus Está aqui Na cruz Crucificado Tomou vinho Com ferro Viná Foi Insultado Por todos Que já estavam Em presente Interessante Que isso Já se fazia Por volta De Meio dia À sexta hora Então ele foi Para a cruz Às nove horas Meio dia Ele estava Passando Por esse sofrimento E às três horas Da tarde A Bíblia diz Que se escureceu A terra Tremeu Porque ali Foi consumado Tudo E eu quero que os irmãos Prestem atenção No versículo Cinquenta E um Em que o véu Do templo Se rasgou Em dois Do alto A baixo E tremeu A terra E fenderam As pernas Cinquenta e dois E abriu-se os sepulcros E muitos corpos De santos Que dormiam Foram Ressuscitados Jesus Ressuscitando Outra vez aqui Pessoas Mortas Lógico Só vamos ter a ressurreição Se nós estivermos mortos Lázaro Morto Filho da Bíblia de Naim Morto Aqui agora Jesus Morrendo Na cruz do Calvário E o texto Diz Que nesse momento A terra tremeu E muitos Que dormiam Sepultados Ressuscitaram Depois de quem? De Jesus E voltaram A seus lares Imaginando Imaginando A minha sogra Recebendo meu sogro Na casa dela Hoje à noite Ou o irmão Já teve alguém aí Que morreu Chegando lá Na sua casa E ela só está sentada Primação Pessoa Já tinha morrido Já estava Sepultado Neste momento A Bíblia diz Que muitos Dos santos Ressuscitaram Deus me deu Essa mensagem Para que nós Não vamos esquecer Que nós Iremos Ressuscitar Porque um crente Que vive Essa vida Aqui Simplesmente Por viver Em uma igreja E esquecer Que se um dia Quando nós morrermos Nós Vamos ressuscitar Que crente somos nós Nós precisamos Estar lembrando Que nós vamos morrer sim Se Jesus não voltar Ainda agora Nós vamos morrer Meu pai Você vai morrer Os nossos Eles que vão morrer Muita sequência Vai morrer Mas não vamos ressuscitar Igreja Isso é um privilégio Que só é dado Aos santos A ressurreição Para a vida eterna Com Cristo Jesus Agora A ressurreição Vai acontecer Para os ímpios Aqueles que estão longe Da palavra de Deus Sim Mas estes Já está reservado Uma outra parte Que é o fogo Que está queimando E vai queimar Para o resto Da eternidade O diabo E os seus anjos Mas para a igreja Não Para a igreja Um lugar maravilhoso Um paraíso Onde não tem mais dor Não tem mais tristeza Não tem mais morte Não tem mais infernidade Eu quero fazer a igreja A pensar que você Meu querido Minha querida Vai morrer E vai ressuscitar Eu fico imaginando Se fosse você Que estivesse ressuscitado Neste tempo Que Jesus Ressuscitou E você logo em seguida Com ele Imagina você Saindo do sepulcro Sacrudindo as terras A Bíblia diz Que os seus anjos Gente Isso é coisa maravilhosa Isso é o Gabriel A terra puspiu Vomitou Os corpos Para fora Porém De santos Corpos Santos Igreja A Bíblia diz Nós que precisamos Ser santos Jesus de ser santos Como um santo eu sou E muitas vezes Nós perdemos O prazer da santidade E olha a diferença Que ela faz A terra puspiu Os corpos santos E eles tiveram vida Foram andando Para suas casas Chegaram em casa Os seus anjos Receberam Eu não faço Nenhuma ideia Como Mas O texto diz isso Então aconteceu Se aconteceu Vai acontecer Também Conosco A ressurreição É a coisa mais certa Do que a morte Igreja Nós não podemos esquecer Desse processo Nós somos Nascidos Nós crescemos Fomos privilegiados Com a salvação Em Cristo Jesus Temos a obrigação De pregar Esse evangelho A quem ainda Não o conhece Porque nós vamos Morrer e ser Ressuscitados Para a glória E aquele que não Ouvir Esse Jesus Cristo Ainda Que está indo Para um túmulo Sem ter ouvido Falar de Jesus Como ele vai Ressuscitar Vai Mas para uma vida De sofrimento Eterno E a igreja Ressuscitada Será Para uma vida Maravilhosa Ao lado de Cristo Paz Em meio As tribulações Nossa A igreja Passa hoje As famílias Passam hoje Como ter paz No meio De uma doença Chamada Câncer